Bom, estamos aqui começando mais um almoço com vinho, dessa vez numa hamburgueria, numa hamburgueria muito bem falada aqui na cidade de São Paulo. Frank e Charlie, olha que bonito aqui esse painel que eles têm. E estamos aqui hoje com a Inês. Olá, oi pessoal. É um prazer ter você conosco aqui hoje. Prazer é todo meu. E a Inês é uma amiga dos donos da casa, que veio aqui a brilhantar a nossa experiência. Agradeço o convite e eu espero que as pessoas venham a conhecer a casa, quem não conhece ainda, venha conhecer o Frank e Charlie e dê essa experiência que vocês terão aqui conosco. Parece que vai ser bom, viu? Inês, conta pra nós um pouco a história do Frank e Charlie. A história do Frank e Charlie começou com o nosso chefe, Marcelo Campos. Isso há um tempo atrás, quando ele voltou de Londres, o Marcelo Campos, ele é um chefe que estudou em Londres, morou lá há seis anos. E o Marcelo atendeu a rainha, né? Ele trabalhou, ele se formou em Londres. Ele trabalhava, ele foi o único brasileiro que atendeu a rainha no Palácio de Boquim. Ele era o responsável, o Marcelo Campos. É, e aí eles também acompanham turnês como Liu Zhu, Elton John, como o Marcelo gosta de cozinhar, eles partiam também pra feiras gastronômicas. E aí o Marcelo acabou fazendo o nome no mercado, as pessoas assim, olha, você não vai pra um restaurante, essa comida é muito boa. E aí surgiu o Frank e Charlie. Então ele começou, por exemplo, o Frank e Charlie tem uma história muito bonita. Quando as pessoas entram no nosso site, conhecem de onde vem o nome, como é quem é o Marcelo Campos, o que nós fazemos, é muito legal. É uma experiência ímpar, vir aqui e degustar um hambúrguer. Bom, eu acho que vai dar certo, principalmente porque estou aqui com o Junior. Estamos juntos, de novo. E aí ouvindo a Inês falar com todo esse carinho aqui, fiquei até emocionado e com a água na boca, na verdade. Estou esperando, o vinho já está aqui, ó. Estou esperando, saca-a-olha já está pronto. Qual vai ser o vinho de hoje? Então, como o cardápio aqui tem cheddar, barbecue, cebola caramelizada, tem muita bacon, tem muita coisa legal, eu trouxe um cabernet sauvignon, que é o vinho mais estruturado, tem que ter mais corpo, ele é mais potente. Então, ele não é uma coisa muito elegante, é mais na força, na estrutura, um pouco mais na cima. E isso vai ajudar com que ele harmonize com as várias características de vários lanches que tem aqui, né? Queijos, bacon, tem ralapinho também. Então, é uma mistura de muitas coisas aqui, não é uma única harmonização, é um negócio legal. Mas acho que a cabernet vai dar conta, que ela tem estrutura, tem herbáceo, tem fruta, tem canino, tem acidez, tem persistência, isso é legal. O mínimo é interessante. Sebastião, que batatinhas são essas? Conta pra nós um pouquinho dessa história aqui. Então, essa aqui é essa batata rústica, né? Extremamente sequinha, crocante, no ponto certinho, você vai adorar com certeza. Essas são os nossos acompanhamentos dos molhos extras. Temos o amanhecer de manjericão, que é tipo de pimentão braciado, que é tipo artesanal, si racha, lijão, mel trufado, defumada e molho barbecue. Como é que a gente faz? Pega a batatinha aqui e dá uma chuchada? Vamos lá, Júlio? Por favor. Vai. Tava só esperando a ordem. Que gostoso, ó. E esse é o motivo pra testar, não, o gosto também é sensacional. Tem um pouquinho de canela também. Isso aqui, né? Isso. Isso daí. Sirate é maravilhoso aí? Sirate. Sirate, aquela pimenta, a pimenta. Que delícia. Mas bota um pia aí. Isso aqui é bom. Sirate é pra mim, que tá um entre os melhores. É a braveria, é a braveria. É muito bom. Agora imagina o burger, que fera. Ai, cadê o burger? Aliás, cadê o bilho, né? Sim. Já chegaram as batatas, já chegaram os hambúrgueres. Não é, Inês? Isso aí. E acho que a gente precisa comer, né? Agora vamos lá. O Júlio já serviu o vinho. Gente, sucesso. Tchau, tchau. Bye, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Júlia. Valeu, valeu. Tchau. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, por favor. E se você curtiu, dá um likezinho aí e ajuda a gente. Eu queria saber de onde vem o nome Frank Thiago, você não falou que tem uma história por trás? História é lindíssima, me tornei fã dessa pessoa que eu amo de paixão e ele sabe de que é o chefe Marcelo Campos, eu vou deixá-lo. Junte-se conosco aqui, Marcelo, é um prazer ter você com a gente, e eu queria saber um pouquinho mais, eu tenho mil perguntas para te fazer, mas eu vou fazer essa primeira, da onde vem Frank & Charles? Então, eu não lembro muito bem como surgiu o nome, mas é uma homenagem aos criadores do hambúrguer como sanduíche, o hambúrguer já existia, mas não tinha pão, era só a carne, e aí os irmãos Frank & Charles Manches colocaram pão, foi em 1885, mas aí eles temperaram a carne com café, com suca mascava, acho que não era muito bom não, mas enfim. Mas é uma homenagem aos criadores do hambúrguer mais criativo do mundo. Eu ouvi dizer também que o prato, alguns pratos da casa também tem a ver com a região, o ano, como é que é isso aí? Então, no começo, todos os hambúrgueres, na verdade a gente nasceu como um diner adaptado, e o hambúrguer era algo a mais, a gente começou com 3 hambúrgueres, só que fez tanto sucesso que a gente decidiu virar uma hamburgueria, e aí todos os nomes eram relacionados ao universo Frank & Charles. Então, Harry era a feira, ainda tem esse sandwich, né, que era a feira que eles começaram acho que em 1882, existe essa feira ainda em Nova York, em 1885, o ano, enfim, benches, brothers, tudo relacionado ao universo dos irmãos, hoje já mudou um pouquinho. Pessoal, vocês têm que vir aqui no Frank & Charles comer os hambúrgueres de São Divinos. Mas eu quero aproveitar que eu tô com o Marcelo aqui na mesa, não sei se ele me escapa, me conta um pouco essa história aí, quer dizer que você serviu a Rainha Elizabeth? Não, não. Trabalhou no Palácio de Buckingham? Então, eu trabalhava numa agência, e aí eu era meio fixo também, bem por si. E o gosto dele pra comida, é refinado, é frio? Então, eu fazia bastante chá da tarde e eventos, comida do dia a dia eu não sei, e eventos, por exemplo, eu tinha um show no Robert Hall, e aí tem um camarote, e a comida é meio de buffet, assim, né, não é muito sofisticado, não é muito sofisticado. Mas no dia a dia eu não sei, e eventos, tinha comida de alta gosto da minha, mas infelizmente ela era minha, né, eu pusei ela com os outros, mas eu me sinto honrado por isso. O mais legal é em lugares que ninguém pode ir, né, ao menos você seja um chefe de estado, rei, enfim. Quem que você conheceu lá? Putz, eu tive bastante contato com o Bill Clinton. Direito educado também ou não? Sim, mas é assim, como a gente, sério, né, a gente não pode estar conversando com isso, ao menos que eles puxem um papo com você. E com o Fernando Henrique Cardoso, né, porque ele era nosso presidente e ele ia bastante bem. Mas ainda tá bom, foi um prazer ter você conosco aqui, e espero que você colhe... Não, não, estamos indo pra lá, estamos indo pra lá. Bom, fechado. Obrigado. Pera, eu morei com um fotógrafo e filmo...